Esse é o esconde-esconde do Minecraft valendo um levo. A criança que encontrar o maior número de maçãs ganha. A maçã vermelha vale um ponto, a maçã dourada vale três pontos, e se você encontrar a maçã encantada, você ganha o jogo. E não vai ser fácil, porque eu escondi em vários lugares super difíceis. Seguinte, as maçãs estão por todos os lugares da casa. Vocês vão ter que acertar e achar elas, tá bom? Sem subir no telhado, e é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, e é dez. Quando achar a maçã, você tem que trazer e colocar aqui na mesa. Bora, 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 achou uma maçã. Yasmin achou uma maçã, um ponto, um ponto pra Yasmin, bora. Olha atrás das plantas, olha dentro das gavetas, embaixo, por tudo quanto é lugar, hein? Tem uma aqui perto que tá muito fácil. Ela tá aqui perto, vocês tão frio, vocês tão frio. Vocês tão ficando quente agora, tá ficando quente, mais quente, mais quente ainda. Achar. Achou uma maçã, bora. A galerinha tá correndo pela casa inteira, bora lá. Vê onde que elas tão procurando. Na cozinha tem uma muito fácil, hein? Na cozinha tem uma muito fácil, e na lavanderia tem uma de ouro. Vamos sair do mesmo, vamos puxar as crianças. Ixi, olha nas gavetas. Tem uma muito fácil aqui, que vocês não tão nem vendo aonde tá. Meu Deus. Tá muito, tá muito fácil. Achou, morena? Não, opa não, quem achou, ó. Quem achou tem que aproveitar, tá tudo gravado, hein? Se roubar a maçã do amiguinho é desqualificado. Aqui na sala tem mais? Aqui na sala? Hum, será? Aqui na sala não tem. Não. Não tem mais maçã aqui na sala. Eu vou dar uma dica agora, hein? Aqui embaixo tá a maçã encantada. Que se alguém achar, ganha o jogo. Só que tá impossível de achar. Tá no telhado. Não, não tá no telhado. Não vale o telhado. Não tá dentro das gavetas? Ou será que tem dentro da gaveta? Achei! É uma maçã comum ainda. O Henrico tem 5 pontos, a Enin tem 2 pontos. E a Ana? A Ana tá com 7 pontos. Eu vou dar mais uma dica. Vocês, quando vocês estão frios, aonde que vocês se esquentam? Já sei, já sei. Aonde que a gente se esquenta quando a gente tá com frio? A Ana achou mais uma. A Ana achou mais uma na lareira. Lá em cima ninguém olhou ainda, hein? Gente do céu. Essa casa é enorme. Achei! Achou! A Otávio achou uma dourada. Agora, Otávio, tem que colocar lá embaixo. Por enquanto, eu tô vencendo. Eu quero um vídeo de sinal. Dá dica. Tem mais lá em cima? Dica? Eu posso dar mais uma dica, hein? Achei uma dourada. Eu achei uma dourada. Opa, achou mais uma dourada aonde? Lá no escritório. No escritório? Ela achou mais uma dourada no escritório. Lá em cima? Lá em cima não tem. O Henrico tem 5 pontos, a Ana tem 5 pontos, a Yasmin tem 2 pontos, o Otávio tem 5 pontos. Mas a Ana, galera, ela tá com 12 pontos. É muita coisa. Ela tá disparada na frente. Aqui, aqui tem a maçã encantada que ganha o jogo. Se achar ela, você ganhou. Se eu fosse a Yasmin, eu tava procurando aqui. Porque se ela procurar aqui, ela ganha o jogo. Já foram 5 douradas, nem tem mais douradas. Agora só tem mais uma maçã comum e a maçã super bolada, encantada. Não, tem uma por aí, mas é um pontinho a mais que vocês ganham. Mas a encantada tá aqui. Achei! Achou? Achou onde? No banheiro, na pia. Era mais fácil. Gente, reúnei todo mundo aqui. Reúnei todo mundo aqui. Ó, não tem mais maçãs pela casa, tá bom? A gente tem aqui uma maçã dourada. Uma maçã dourada. O Henrico tem 5 pontos. A Ana tem 5 pontos. Yasmin tem 3 pontos. O Otávio tem 5. E a Ana Carolina tem 12 pontos. Então, por agora, quem ganhou foi a Ana. Mas, é o seguinte. Tem a chance de alguém ganhar ainda, tá bom? Então, vocês vão ter 3 minutos pra vasculhar essa área do jardim aqui. E encontrar a maçã valendo agora. Vai! 3 minutos! Eu preciso achar muito isso. 3 minutos! Bora! É muito difícil. Muito, muito difícil. Aqui dentro não tá. Aqui dentro não tá, galera. De jeito nenhum. Ali já acharam uma. Atrás da planta já acharam outra. E ó, 37 segundos. Aqui já procuraram. Alguém já olhou dentro da churrasqueira? Não, tá aí não tá. Dentro da churrasqueira também não tá. Não, é. Tem aqui também. Tem o banheiro. Aqui no banheiro, talvez, não sei. Já olharam na patente? Não. Não tá. Dentro do box? Não. Não tá. E agora, galera? Onde tem? Já olharam a churrasqueira? Alguém já olhou dentro dessa caixinha aqui? Não. Não. Alguém já olhou dentro da caixinha? Tem que rosquear, tem que rosquear. Não. Não tá. Não, mas não tá dentro da caixinha da piscina, gente. Tem mais um minuto. Tá aqui, ó. Tá no lugar muito, muito fácil de vocês achar. Vocês já passaram por ele tipo umas 300 vezes cada um. 300? Eu sei que vocês têm nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Não tá em mim. Já era. Acabou. E a Ana ganhou. Aqui é 12 pontos. Aonde que tava? Tá. Tava muito fácil. Olha. Mostra. Tô pisando nela. Mentira. Mentira, meu amor. Eu tô pisando na maçã encantada. Peguei. Peguei. Não, 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 não. Não, já acabou. Já acabou o game. Eu peguei. Mas a Ana ganhou. Parabéns. Obrigada. Então, gente, esse esconde-esconde foi super hard. A maçã encantada tava num lugar muito fácil, mas muito difícil de achar. Tava muito difícil de achar. Ninguém imaginou esse. Então, gente, obrigado por participar. Ana, a ganhadora. Se você gostou desse vídeo, já aproveita, se inscreva no canal, deixa o like e o like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho